Silvio Almeida, nascido em São Paulo, é professor universitário, advogada, jurista, filósofo. Graduou-se em Direito pela Universidade Plebisteriana de Marquês, em 1995 e em Filosofia, pela Universidade de São Paulo. Silvio Almeida é mestre em Direito Político e Econômico. É pesquisador da Universidade Duque, nos Estados Unidos da América. Saudado pelos senadores Paulo Paim e Fabiano Contarato, Silvio Almeida detalhou a atribuição das secretarias do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, enfatizando a necessidade de adoção de uma política pública de Estado para garantir a continuidade das ações. É preciso que haja programa, continuidade, porque hoje nós temos um problema, senador, e esse problema só pode ser resolvido com o empenho do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com o auxílio, o controle, a fiscalização do Poder Judiciário, mas fundamentalmente com a participação da sociedade civil, incidindo sobre os rumos da política nacional dos direitos humanos e permitindo que os reclamos da sociedade se tornem políticas públicas conduzidas pelo Ministério e, mais ainda, pelo Estado brasileiro como um todo. Almeida ressaltou a urgência em estender o alcance da política nacional de direitos humanos para as localidades menos privilegiadas do país. Ele também reivindica os recursos necessários para que as metas sejam atingidas. A política nacional dos direitos humanos depende do orçamento condizente com os desafios que são dados e depende também, obviamente, de uma arquitetura juridicacional que dê solidez. Outro objetivo, é preciso, senador Paulo Paim, que o Ministério dos Direitos Humanos, ele possa incidir do que a gente chama de ponta, ou seja, que ele possa chegar até os municípios, que ele possa também se reproduzir no âmbito dos estados, obviamente que respeitando o Pacto Federativo Brasileiro, mas que possa principalmente chegar nos rincões do país. Senadores da oposição cobraram do ministro uma postura do atual governo nos temas como direitos humanos nas relações exteriores e comissão da anistia. Cuidado com as declarações, ministro Silvio. Por exemplo, quando o senhor fala que a comissão de anistia foi abandonada, não foi, ministro, pede a sua assessoria, o número de requerimentos que a gestão anterior analisou foi nos deixado 13 mil requerimentos que os governos anteriores não analisaram. Na verdade, o que houve foi uma defesa deste governo, quando se absteve e não assinou uma declaração de mais de 50 países condenando violação de direitos humanos ocorridos na Nicarágua, comandados pelo ditador Daniel Ortega. Esse silêncio, senhor ministro, significa, a minha pergunta é, que o senhor concorda com a política dos direitos humanos nesses países? O que disse o embaixador, Tovar da Silva Nunes? Ele afirmou assim, o país está aberto a receber nicaragüenses, isso é a política dos direitos humanos, que perderam sua nacionalidade. Reafirmou o comprometimento humanitário à proteção de pessoas despatriadas e, pela redução de despatriamentos, o governo brasileiro se disponibiliza a receber as pessoas afetadas por essa decisão sobre o estatuto pessoal providenciado pela lei de imigração brasileira. Também se disse, o mesmo embaixador, preocupado com alegações de graves violações de direitos humanos e de restrições do espaço democrático. Sabe o que a diplomacia brasileira faz? Ela deixa um espaço para negociação, para construção da paz. A gente precisa ver! E aí